É verdade, eu acho que fiquei de fora de todos os jogos contra o Corinthians esse ano, não enfrentei ainda eles. É sempre ruim ficar de fora de um clássico, né? Todo jogador quer jogar um jogo como esse, um jogo muito importante. Mas foi todos por uma boa causa, né? Eu estava na seleção, é sempre um prazer servir o meu país. E agora eu vou ter a oportunidade de enfrentar o Corinthians. Espero que eu possa ajudar a minha equipe a vencer e alcançar a liderança. Olha, a gente tem que, qualquer equipe a gente tem que atacar, né? Ainda mais jogando em casa, com a torcida do nosso lado. Morumbi é um estádio muito grande. Acho que se estiver bonito como estava contra o Atlético Mineiro, no Mil Jogos do Rogério, acho que vai nos ajudar bastante, né? A gente tem que usar o que a gente tem de melhor, né? Que é o ataque, na minha opinião. A defesa também está muito bem com a chegada do João, mas o ataque é muito rápido, né? Então, a gente tem que ir para cima, buscar essa vitória que é muito importante, como eu falei, contra um adversário direto. Então, a gente tem que ir para cima.